Música Yeah! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muitíssimo que sim! Música Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, porque hoje eu vou tirar algumas fotos e eu vou mostrar pra vocês como que eu irei tirar aqui no sítio se você não viu, tem um vídeo aqui no canal onde eu tiro fotos do meu irmão eu vou deixar o linkado aqui em cima nos cards pra vocês e hoje o vídeo vai ser tirando fotos minhas então a minha mãe vai me ajudar nesse vídeo então eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá conferir o vídeo mas antes, deixe seu like e se inscreve aqui embaixo no canal o que eu queria falar pra vocês é que eu edito minhas fotos pelo VSCO e então assistam até o final do vídeo porque no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu edito as minhas fotos tá bom? então assista até o final Música Gente, o primeiro lugar que a gente vai tentar fazer uma foto vai ser aqui, nessas tábuas aqui então, é... o celular, eu vou tirar tudo no celular então, é... vai ser nessa tábua aqui mesmo, tá? então vamos ver o que a gente consegue fazer gente, a foto eu já tirei ela, tá bom? o resultado vai estar aparecendo aqui pra vocês e eu espero muito que vocês gostem porque eu gostei, a minha mãe que me ajudou a tirar e ficou muito boa Música 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 Pessoal, é... agora a próxima foto eu vou tirar aqui estão no meio desses pins aqui olha só que lugar bonito então a gente vai tirar as fotos daqui Música Uau, agora a gente vai tirar umas fotos ali a gente vai tentar ver se dá certo pra tirar então vamos lá Música Pessoal, agora eu vou tirar foto aqui nessa grama aqui eu vou tentar tirar alguma foto aqui pra ver se fica bem legal e se ficar, daí eu mostro mais pra vocês Música Uau, a outra foto que eu tirei foi aqui que eu subi em cima aqui de um pé de laranja e eu pedi pra minha mãe tirar eu achei que vai ficar bem legal as fotos então a receita vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês e eu espero muito que vocês gostem e pensa num calor que está aqui gente, sério, tá muito calor mesmo então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo então vamos lá Música 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 Bom pessoal, eu já estou aqui dentro do aplicativo Visco e então eu já selecionei todas as fotos que eu irei editar eu vou editar uma com vocês mas todas as fotos serão do mesmo jeito, tá? então é aqui, eu clico em cima e vou em editar todas as fotos vão ser do mesmo modo, tá? aí assim, eu vou aqui embaixo e aí aqui a gente vai se você quiser cortar, né? eu vou cortar um pouquinho da minha foto pra ficar melhor e pra ficar mais ou menos assim aí eu vou no contraste e vou aumentar o contraste e a nitidez mas não muito pra também não, né? e às vezes eu mexo um pouquinho na saturação mas às vezes, não é sempre então mais ou menos isso às vezes a gente pode mexer um pouquinho na exposição também pra ficar uma foto um pouquinho mais clara e esse aí eu vou em próximo e eu irei salvar eu vou editar pra vocês uma foto de rosto pra vocês verem mais ou menos como que é vou tirar um pouquinho pra deixar mais no rosto vou aqui aumentar a nitidez pra parecer a foto um pouco mais viva, sabe? e vou mexer um pouquinho aqui no contraste também pra me aparecer melhor o contraste vou um pouquinho na saturação pra meu rosto não ficar, tipo, tão branquiçado, né? você pode ir em tom também pra meio que mexer aqui e eu vou mexendo, gente nenhuma foto é igual a outra sempre eu vou editando uma fazendo a outra nenhuma foto é igual a outra então a gente vai salvar eu vou salvar e pronto bom pessoal, mas esse foi o vídeo eu espero muito que vocês estejam gostado se vocês gostarem deixa o seu like pra mim já se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho de notificação em todos pra você não perder nada e eu posso trazer um vídeo da parte 2 pra vocês, tá bom? é só vocês deixarem muito like que eu vou trazer em breve aqui no canal e olha lá onde eu fui lá lá no fundo mas então é isso um super beijo Deus abençoe vocês por assistir tchau e até o próximo vídeo